A minha banha não deu Me engano, Lico Pega a pressão Ah, é o pólen Ó o pólen, vamos experimentar Olha Se atrair abelha Hoje a Eu quero um pouco pra ver se Energetico, ó o Cervejinha e Energetico A A cara de abelha Hoje a Vem cá Tá só de peixe É É É Ó Obrigado.